Em você, você já pensou em ter esmeralda infinita? Pois é, um tanto de esmeralda pra você poder gastar no que você quiser. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conseguir, ó, 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 muita esmeralda pra você gastar, cara, da forma que você quiser. Mas, antes de começar o vídeo, meu nome é Dil, seja muito bem-vindo ao canal. E eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, com essa versão maravilhosa de console, de celular e também de Windows 10. E nós estamos aqui, o hashtag Dil Anota 1000. Se inscreve aqui no canal e bora chegar a 1 milhão de inscritos até o final desse ano e fazer essa comunidade de Minecraft Bedrock ser valorizada do jeito que ela merece, hein? E lembre-se, pro Dil Anota 1000, só com o vídeo do Dil. Se inscreve aqui e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E se você tá se perguntando pra que que você vai querer um tanto de esmeralda, a resposta é um pouco lógica, né? Você pode usar esmeralda, por exemplo, pra fazer vários beacons, a quantidade de beacons que você quiser. E você pode vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, todos os efeitos. Você nunca mais vai precisar de ficar preocupado com bloco pra poder fazer beacon. Outra coisa que você vai poder fazer também aqui, ó, é trocar à vontade com os aldeões. Olha só a ruína dos artrópodes. Olha, vou pegar uns equipamentos aqui, ó. Julgamento, inquebrável. E você pode ir em todos os aldeões e pegar os itens que você quiser, ó. Aqui tem ferramenta. Ali na frente também, aqui, ó. Olha, a gente pode pegar também pintura, estandarte e vai ter tanta esmeralda pra você gastar que você vai até gastar com coisa idiota. Por exemplo, vou pegar essa esmeralda aqui e vou comprar aqui, ó, diorito polido. Por quê? Porque eu posso, cara. Porque eu tenho muita esmeralda. Tá bom, tá bom, tio. Eu já entendi por que ter esmeralda. Na verdade, eu acho que você já sabia, né? Mas como é que eu faço pra ter esmeralda infinita aqui no meu mapa? Mas é, por incrível que pareça, é um método extremamente simples e fácil. Olha só. A única coisa que você tem que fazer é vir correndo, pisar nessa placa e já começar a fazer a troca aqui com o flecheiro, ó. Você vai começar a fazer a troca e você vai ver que ele não vai ganhar XP, ó. Aqui, no caso, pode ser o flecheiro. Pode ser qualquer um que você quiser. Vai depender aí do que é mais fácil pra você, né? Se você tiver uma farm de madeira, por exemplo, o flecheiro é bom porque você pode fazer muito graveto, farm de pesca ou farm de bruxa também. Inclusive, tem farm de bruxa muito simples. Você pode fazer em menos de 10 minutos aqui no canal. E aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. E eu vou continuar trocando com ele. Até o momento que ele vai fechar a troca, ó. Olha lá. Fechou a troca. Então, eu não consigo trocar mais. E aí que entra a mágica. Se eu sair daqui, ele vai perder e vai voltar. Pera aí. Vamos. Volta. Isso. Voltou, maravilha. E agora, se eu apertar aqui de novo, olha só o que aconteceu, cara. Ele desbloqueou aqui, ó. Troca pra mim. E ainda continua sem ganhar XP. E aí, ó. É só você ficar trocando aqui até o final dos tempos com ele que você vai conseguir ter... Olha lá, ó. Novamente, ele vai tentar acessar o bloco. Perdeu. Voltou. Vou correr. Voltei. E... Ah! Vou poder continuar aqui, ó. Colecionar um tanto de esmeralda aqui. Até você cansar, cara. Coloca seu irmão mais novo pra fazer isso pra você. Escrava isso aí. Chama algum amigo. Fala, cara, eu preciso da sua ajuda. E o grande segredo é o seguinte. Você não pode... Aqui, ó. Aumentar o XP dele, ó. Você tem que sair. Ele vai perder a profissão. E aí, ó. Quando você apertar, você vai entrar rapidamente. Se você trocar e ele estiver ganhando XP, é porque tá errado, ó. Isso. Se ele estiver ganhando XP, o que vai acontecer é quebrar o bug. Então você tem que vir bem rápido e apertar nele, ó. Se você continuar trocando e ele continuar ganhando XP, não vai funcionar, beleza? Então você vai ter que matar esse aldeão aqui e fazer tudo de novo. Então, ó. Vamos ver se agora vai. Pegou a profissão. E se eu trocar aqui, ela tá ganhando XP, já não vai funcionar mais. Então vamos lá. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazerem esse bug aqui. Porque é tão simples quanto parece. Beleza. Pra gente fazer esse bug, a gente vai precisar de um bloco qualquer de profissão. Pode utilizar qualquer bloco que você quiser, tá? Eu vou usar aqui a mesa de arquearia. Um pistão aderente. Um bloco de construção qualquer. Duas lajes, qualquer tipo de laje. Um repetidor de redstone. Uma redstone. Um alçapão de carvalho. Uma placa de pressão. Um aldeão que você nunca fez troca com ele. E também aqui, ó. Uma cama. Pode ser de qualquer cor. Não importa. E é lógico, o item base que você vai utilizar pra trocar e ter as suas esmeraldas infinitas. Certo. Depois que você tiver com todos os itens em mãos, eu recomendo que você pegue um aldeão que esteja no seu nether, na sua farm de aldeão. Ou um aldeão de uma vila que você nunca foi, pra não correr risco desse bug não funcionar. Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um bloco aqui. Uma laje aqui e aqui. E aqui na frente você vai colocar uma placa de pressão. Aqui você vai colocar a redstone. E aqui você vai colocar o repetidor com quatro tiques. Na frente desse bloco de cá, você vai colocar o pistão mirado pra cá. E uma mesa de arquearia. Aqui você pode fechar por enquanto. Só pro aldeão não fugir. E aqui atrás, ó. Vou até pegar aqui rapidinho. E vai colocar a cama bem aqui atrás. Beleza. Agora é a hora de você jogar o aldeão aqui dentro. Mas antes você vai colocar um alçapão exatamente assim. Beleza? Vamos jogar o aldeão aqui dentro. Maravilha. E pode fechar e retirar esses blocos da lateral aqui que ele não vai fugir, ó. Agora vamos jogar todos esses itens aqui no inventário. E pegar os nossos gravetos pra gente replicar o bug. E aí que você tem que ter bastante cuidado. Você tem que ir bem rápido. Ficar naquela placa de pressão ali. E clicar nele pra começar a fazer a troca, ó. Fui bem rápido e cliquei nele. Quando você clicar, ó. Isso aqui tem que tá com essa cor cinza. E quando você começar a trocar, não pode aumentar o XP. Então aqui, ó. Já tô realizando a troca aqui. Ó. Vou jogando aqui. Maravilha. Beleza. Vou até bloquear a troca pra gente. Beleza. Bloqueou. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai sair. Ele vai perder a profissão. Você vai voltar. Calma aí. Opa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ele tem que pegar a profissão de novo. Você vai voltar e clicar nele. E vai continuar, ó. Dessa cor aqui e você pode continuar a trocar até você quiser, cara. Até você gastar todos os itens do seu mapa. E você pode fazer isso, cara, com vários aldeões. Com a quantidade de aldeões que você quiser. Caso você, é... Tipo, tenha esse problema de bater na laje e subir. É só colocar uma outra laje ou um bloco ali. Que fica até mais fácil de você não correr o risco de acontecer isso, ó. Vou pegar um tanto de graveto aqui. E vou mostrar pra vocês que, ao invés da laje, utilizar um bloco é melhor. Porque você só bate, ó. Você tem que sair correndo. Clicar nele. Ele vai perder a profissão. Mas como você já tá fazendo a troca, ele vai continuar fazendo a troca maravilhosamente. Cara, eu vou encher de esmeralda, cara. Eu vou encher de esmeralda, cara. Ela parou de trocar. Não troca mais porque eu não tenho item. Então, galera, comenta aqui embaixo quem que vai fazer esse bug e pegar um tanto de esmeralda pro seu mapa. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. E lembre-se, hein? Dia nota mil só com o vídeo do Dio. Um grande abraço. Até amanhã, sim, às 9 horas. Fevereiro. Vídeo todo dia. Pra sempre. Pra sempre, não sei. Mas amanhã tem vídeo às 9. Pode contar com isso. Um grande abraço. E... Fui! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à Em Busca do Topo do Nether. E hoje nós estamos aqui no segundo episódio, cara, dessa série maravilhosa que o nosso objetivo é construir no Topo do Nether aqui no Minecraft Bedrock. E eu não tô mentindo pra vocês. Estou aqui realmente no meu Win...